Música O secretário de Fazenda do Rio afirmou em audiência pública na Alerj que o plano de recuperação fiscal que será enviado ao governo federal vai prever concursos públicos no estado para repor cargos em aberto Nelson Rocha participou de mais uma rodada de encontros promovidos pelas comissões de tributação e de servidores públicos Os parlamentares voltaram a se reunir com representantes do governo defensoria pública e sindicatos de servidores do estado para discutir as mais de 400 emendas apresentadas às mensagens do governo que tratam do novo regime de recuperação fiscal O novo regime tem duração de 10 anos e estabelece uma série de condições para o pagamento de uma dívida pública estimada em 172 bilhões de reais com a União Uma das condições é a suspensão de novos concursos públicos no estado o que preocupa os servidores Hoje, infelizmente, o estado tem carência de servidores As secretarias vivem esse drama Então, para que essas medidas que o governo quer adotar para que elas sejam bem sucedidas nós precisaremos de funcionários senão elas sempre serão prejudicadas e não alcançarão os objetivos propostos pelo governo Mas o secretário Nelson Rocha garantiu que o texto enviado à União terá ressalvas Uma delas é a previsão de concursos públicos para os chamados cargos em vacância O que nós entregamos agora é o cenário base O cenário base apresenta a situação atual e, ao mesmo tempo, traz a questão das ressalvas que são colocadas E é a permissão que você faça com o curso público Não existe nada em contrário desde que esteja previsto no plano Então, só precisa ser de forma antecipada e não como o regime anterior que você fazia a compensação a posteriori Outros temas discutidos foram o teto de gastos e os triênios Uma das mensagens do governo impõe um teto de gastos com base no valor das despesas de 2018 Mas os deputados querem alterar para 2021 Ano que deve ter uma receita maior Já a extinção dos triênios, o adicional por tempo de serviço é obrigatória para a entrada do Estado do Rio no regime E provocou muitas críticas dos funcionários públicos Os parlamentares negociam um acordo para que o benefício seja suspenso apenas para novos concursados Não há como terminar com o triênio para o servidor que está no exercício de suas funções Por via de consequência, a possibilidade para cumprir a exigência do regime é só aqueles que entrarem no serviço público a partir do momento que o Estado esteja aceito no regime Em linguagem popular, em 2022 Em linguagem popular, em 2022